Olá meus amigos, boa noite, nós estamos de noite, foi uma emergência, eu tive que ir na roça pegar esses peixes que a água ficou muito suja, aí estava faltando oxigênio. Como eu falo no meu vídeo, lá eu não tenho energia, então quando a água fica suja, começa a dar problema, aí eu fui lá pegar essas tilapias, peguei um tanto e deixei nas outras caixas que estavam limpas e trouxe essa maravilha aqui que eu comei. Como vocês podem ver aqui, eu vou botar aqui na cuba da pia, passou da cuba da pia, meu palmo é 20 cm, então deu 45 cm, ela sim. Essa tilapia ela tem, está com dois anos e essa outra aqui, ela está com um ano e dois meses por aí. Aí eu fui lá, também tive que ir para fazer o almoço amanhã, que é domingo, hoje é sábado e amanhã nós vamos fazer uma grande buqueca com elas. Essa aqui que está com um ano e pouco, ela já está, ó, falta um pouquinho para dois palmos, onde deu um palmo e outro até aqui. E é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Outra coisa que eu ia falar, eu toda vida, que sempre eu limpo tanto, pego esse peixe aqui, eu tinha ele como um peixe macho. E escutei alguns boatos, cada um fala uma coisa e a gente finda sem entender que a tilapia, cada seis meses ela muda de sexo. Não é bem muda de sexo, sei lá, os machos desovam e esse aqui toda a vida eu tive ele como um macho. Eu não quis trazer, porque na hora que eu passei a faca esbagaçou, mas ele estava com uma bola de ovo muito grande, estava uma bola de ovo assim, já perto de desovar. Então eu agora fiquei sem entender nada, que eu estou criando tilapia e a gente faz um vídeo mostrando o macho e a pena, que realmente é diferente. Ele até, você vê o pênis dele aqui, quando você pega ele, ele mija, dá aquela esguichadinha. E esse aqui eu fiquei sem entender, porque ele cresceu bem, o peixe com dois anos, e findou que é um peixe fêmeo. Se eu soubesse disso, eu não tinha matado ele, porque eu ia deixar, se eu soubesse que ele estava com ovo, estivesse em um lugar separado, para eu ver ele desovar. E depois eu ia colocar em outro tanque, para ver no próximo ano, como era que ia ser o sexo dele. E é isso aí, um peixe maravilhoso, não é montagem, como vocês estão vendo aí, um peixe muito bonito, já aproximadamente dois quilos limpo. E é tudo de bom, fez seus peixinhos, e só tem a ganhar a maravilha, você comer limpo, sabendo de que fonte está vindo. E é uma bênção de Deus isso aqui. Do minúsculo alevino, você chega um peixe desse aqui, se eu tivesse oxigenação, ela estava pesando mais de três quilos. Porque o peixe, quando tem oxigenação, ele come bem, ele não tem problema de faltar ar, então ele, aqui ele não come, esse peixe praticamente não estava comendo. Quando a água fica ruim, você joga a comida, joga a ração, vê que ele não sobe para comer. E é isso aí meus amigos, eu agradeço, dê aquele joinha, porque merece, viu? Isso aqui não é mentira não, a gente sempre posta uma verdade para vocês. E tem seu quintalzinho, faça lá, crie como um hobby. Isso aqui eu não estou criando para ganhar dinheiro não, que não ganha dinheiro. Só quem tem um tanque grande no chão e tal, represas, ganha dinheiro. Mas a gente que cria como um hobby não ganha dinheiro. E é isso aí, agradeço por vocês assistirem, compartilhem. Vocês estão vendo aí a maravilha. É um pechaço. E todos fiquem com Deus. Assista nossos outros vídeos, que eu sempre estou pedindo para vocês assistirem os outros vídeos. Porque tem muito vídeo. Está chegando em 170 vídeos. E tem muita coisa para vocês assistirem. E mais uma vez, agradeço a vocês por assistir. E pedindo sempre que se inscreva. Porque as inscrições estão pouquinhas. A gente está com um ano e meio de vídeo já. E não tem nem 5 mil inscritos. Mas mesmo assim, muito obrigado. Todo dia agradeço a Deus e a vocês. Por estar assistindo e compartilhando. Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no coração.